Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Bruno, CEO da Lívia Foods. Queria falar pra vocês um pouquinho da minha história de sucesso. Foi através do curso da Viana. O curso da Viana me ajudou muito pra mim entrar nesse mercado, que era um mercado até então na minha cabeça, impossível de competir, impossível de entender a legislação, impossível de entender que uma pessoa que não é formada em direito, que não é formada em contabilidade. Então, resolvi entrar nesse mercado, comecei faturando, vendendo pouco, 10 mil, depois passamos pra 20 mil, 50 mil, passamos pra 70, 100 mil, 150 mil. E hoje estamos faturando 1 milhão e 200 por mês. Estamos com alguns ótimos contratos com o governo. E a minha empresa era uma empresa micro, uma empresa de um ano e meio. Começou no ciclo nacional, faturou um pouquinho. Hoje eu já tive que transformar ela numa empresa de lucro real, por causa do volume gerado. Então a gente teve um crescimento muito grande, né? E através do curso da Viana, a gente foi capacitando, foi treinando, pra gente ter confiança do que faz. Hoje, a visão da Lívia Foods é vender pro governo produtos de excelente qualidade. Produtos que eu queria consumir na minha casa. Então a gente quer fornecer pro mercado, pro governo, produtos de excelência. E a gente trabalha muito sério, acredita numa mudança do Brasil, né? Acredita que é possível trabalhar honestamente. Então eu queria mostrar aqui pra vocês, comprovar o faturamento desse último mês. Aqui temos a data de setembro, o valor do pedido, 789 mil. É o Lívia Foods. Temos aqui um outro pedido, dia 12, 147 mil. Um de 152, 26 de setembro. 52 mil, 26 de setembro, 21 mil. Fora os outros pedidos menores, que a gente já tem uma cartela de cliente legal. A nossa missão é se tornar a maior empresa de licitações do Estado do Brasil. A gente pretende fazer um trabalho diferenciado, um trabalho transparente, correto, honesto. E prestar um bom serviço pro governo. A gente acredita muito que é possível sim trabalhar dessa maneira. E queria mostrar pra vocês também, que vocês podem ser capazes, qualquer um é capaz. Quando eu comecei eu achei que era muito difícil, mas é só basta ter persistência, foco. E vocês vão conseguir alcançar os seus objetivos também. Então eu queria agradecer a Viana, né? Por estar prestando um trabalho com muito conhecimento, com muita base. São muitos anos no mercado que eles estão. E me deu todo esse conhecimento pra que eu pude chegar aonde que eu estou chegando. Queria agradecer a vocês e quero que vocês acreditem também que é possível. Um forte abraço e sucesso para todos.